Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Bom dia, né amor? Bom dia! Aqui do extremo norte! Aqui em Roraima! Saímos agora lá da Chacria do papai, né? Do expedito! Do seu expedito, garimpeiro famoso de Roraima! Tomemos todas com o velhinho lá, eu e o coração! Uma resenha top na casa lá do pai da cabocla! Com a Ana, né? Da Ana, do Fábio! Nós quatro fizemos uma resenha, nós cinco! E agora estamos, é? Partindo! Partindo, né velhinho? É, primeiro a cabocla que ele vai parar ali, que o segundo o tesou, o quarto... Saindo aqui do... Vai, fala! Do interior? Fala aí, velhinho! Vou malhar! E depois da academia, vamos ver o que vamos fazer! Porque o dia é uma criança! Exatamente! É! É! Olha! Saindo aqui da estrada de terra! Olha aí! Que bonito ter terra aqui! Olha aí! Mas é legal, né amor? É gostoso! Um lugar bonito, tranquilo! Muito verde! Calminho! Só! Aí Fábio... Uhul! Lá está o Fábio! É! Que estava com a gente! Agora vai para o trabalho! Diazinho tranquilinho! E lá vamos nós! E segue lá pessoal! Dá o like! Dá o joinha! Comida! Compartilhe! Visualiza! Para dar ponto para a Madonna na estrada! Like! 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 Como diz o Andires! Obrigada Andires! Meu amigo seguidor! Ero! E a BR! Olenópolis ficando para trás! O municípiozinho aqui da... Que Roraima! Maior! É! A gente está em Roraimópolis! Roraimópolis! Tchau Roraimópolis! Tchau Roraimópolis! Tchau Roraimol! Sehamos aos poucos! Vocês dois... Que saem lá no cantar! Olha essa situação dessa ponte! Mas ela tem asfalto! E tem os pedaços de madeira! E essa aqui está ruim... Meu Deus até medo! Ponte potre! Ai meu Deus Olha só essa ponte Devagarzinho Na Madonna Não quero voltar por aqui não Eita, que tá bom, hein Ponte, ó, o asfalto tá novo, né amor Mas as pontes que é bom Nem tchum Mas tá um asfaltado Na BR-432 Esse aqui é o interior de Roraima Olha só essa situação dessa ponte Meu Deus Eu até saí que eu morro de medo Olha lá, Madonna Vem, Madonna Madonna na estrada Meu Deus Olha como ela tá vindo Vem Uhul Olha essa situação Olha Essa situação Vem, vem, vem Uhul É nóis Vai amor, que tem um motoqueiro aí atrás É Madonna na estrada É Madonna na estrada Uhul Muito ruim Muito ruim É que essa distância aqui Ela é mais curta Mais curta 70km do que a 174 Só que Compensação não vale a pena não As pontes estão muito ruins Muito, muito Muito buraco na ponte E o medo de quebrar um pranchão daquele E a gente vai lá lá pra baixo É, e um prego na Madonna No final Olha só Olha só Essa paisagem Olha só Nossa, nossa ponte Eu sabia Não gosto E vamos lá Vamos lá Pra nosso pontinho Pra nosso almoço Que o foguio tá aqui descongelando A gente tem que almoçar Fica com fome Com fome Parada estratégica Pra fazer aquele almoço, pessoal Almoço de beira de estrada É É Aquele arroz topzera E a gente tá aqui na BR432 Ela vai finalizar Tá lá em Boa Vista Capital de Roraima Uma paz Um silêncio A rodovia Muito pouco trafegada Não passa ninguém Não passa nada Só se escuta os passarinhos Uma armangueira aqui Um lugar Muito show de bola Pra fazer comida Madonna tá bem aqui Aqui era uma tapera Caiu a casa ali Virou uma tapera E bem na beira da estrada A gente para E vamos fazer aquele rango A cabocla tá ali cozinhando Cabocla Cabocla A cabocla A cabocla tá lá Já tá brava A cabocla Eu não peguei Foi água pra ela Foi a cabocla Deixa eu mostrar aqui Eita O franguinho Vai ser um franguinho Com arroz A moda cabocla A cabocla tá ali dentro Saímos de Rora Nopes Hoje né amor É Saímos lá da Da terra do pai Da cabocla Do garimpeiro E viemos Estamos em direção A Boa Vista Pessoal E aí assim É floresta Aí pra baixo E aqui é uma tapera Já foi um dia Foi uma casa aqui Uma residência É o barulho Passarinho canta Cabocla Fala com o povo Cabocla Tá com raiva por quê Cabocla Eu não tô ajudando A cabocla hoje Eu tô com preguiça Hoje Olha pra cá Comida deliciosa Vai ser o que hoje Cabocla Vai ser minhas primas Minhas irmãs Minhas amigas Minhas seguidoras É Vai ser eu Vai ser tudo Todas as mulheres do Brasil É Cabocla Hoje é galinhazinha Com arroz Arroz com galinha É isso a moda Galinhada Olha só Galinha Galinha Todas as galinhas do Brasil Eita Acabou Cabocla Cris Rabo de Arraia Falou com o pai dela Tomou todas com o pai dela Com o velho ontem Com o garimpeiro Pois é Eu quis devolver Agora não aceito mais não Já passou o prazo de devolução É Parece Precisa me devolver Aí eu falei Vou ter que levar Então ele tem que levar Me devolve Que vem um e pede O prazo pra devolução É cinco anos Que ele me deu Agora já faz fazer vinte Então Tá preparada Cortei meu cabelo Toda chique Ainda a moda De São Paulo Minas Gerais Fala com o povo aí Cabocla Um beijo Um abraço Posso mandar um alô Para os seguidores? Isso vai mandar alô Vamos mandar alô Pessoal preparei aqui Hoje a gente tem aquele Saladão Posso ou não posso? Pepino com vinagrete Senta o pau Cabocla Vai lá Pega o caderno aí Já começa a falar Rápido É Não Não me apressa Se eu me apressar Eu não consigo Show de bola Um alô aí É tanta gente Então agora é Hora do alô Hora do alô Da madrô na estrada Para os seguidores Um alô As aventuras De Macapá Um beijo Macapáense É Eu acho que é O Miguel Anjo De José dos Campos São Paulo Aldo Lima De Marag... Camaragibe De Pernambuco Pernambuco Camaragibe Lima De Altomira Paulo e Roberto De Aracaju Aracaju Segipto Cristiano E Antônia De Conceição Rio Verde Do Sul De Minas Aceição do Rio Verde Abraço para os mineiros Eliel E França São Luís Sul do Estado De Roraima São Luís Do Sul Do Estado De Roraima É O Eliel E França Jussara E o Ademate Rio Grande do Sul Hã? Vai, segue Caboca Luís Antônio O que é isso? O João De Porto Alegre A sua esposa Ana Cristina Mandou Para me dar um alô Para o Luís Antônio De Porto Alegre Rio Grande do Sul Nós É Jeca Mas é Joia De Bato Grosso Aripuanã Aripuanã Abraço Pessoal de Aripuanã Viagens E Aventuras Eliana E José Que vai estar Lávia Olha o pessoal De Lávia Carlos De Bahia Pojuba Depois eu mando mais Salve para vocês E chegou aqui Os Ó É só começar Fazer o almoço E eles aparecem É um caramelo doido E outra Que estão aqui Debaixo Porque eu joguei Uns ossos aqui Eita Estão detonando Olha aí Pessoal Ei bichinho Está fazendo o que aí Está comendo Se deu bem Tem osso de galinha E pele A gente tirou do Dois Eita Calor E o vento Levou Baixão Um saco Prato Lá para debaixo A gente tirar Lá para levar O nosso lixo E é isso aí Gente Vamos dar Continuidade Do nosso vano Pessoal Um local Muito 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 Calmo Muito gostoso Apesar do calor A gente está no meio Aqui de pelo menos Umas 20 mangueiras Só mangueira Ora o silêncio A paz A tranquilidade A vontade É não sair daqui Tá pronto o arroz Caboco Poxa Caboco Ela termina De fazer o almoço E já vai comendo Nem chama a gente Tu nem chama a gente Né Caboco Poxa Quero almoçar também não Não quero não Ei Caboquita Olha esse arrozinho Arrozinho com açafrão Cominho Tempero baiano E pimenta preta O pepino já detonou O pepino É Não tem coube Olha Nossa prática acabou Tá gostoso pessoal Gostoso 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 Delícia Show É Mandou um abraço Abraço lá pro Jubiraca A família Jubiraca A família Jubiraca A família Jubiraca Tati Tati Geleia Natalia Geleia da Estrada de Natalia Um abraço lá pro Capilela No Mato Grosso Ei Mato Grosso Bora pro Norte Samuca É Abraço pro Samuca Pescaria lá Os pescadores Arretados lá de São Geraldo do Araguaia Abraço ao Samuca Abraço também pra quem mais Bebê O pessoal de Roraima Já tamo em Roraima Né Boche É Roraima na Estrada Francisco Maiane Danilemos Extremo Norte Viaja sim Viaja sim E por aí vai Legal demais gente Bora almoçar E todos nossos seguidores De Roraima Vamos almoçar Hoje debaixo de uma mangueira Uma senhora mangueira Um monte de mangueira E a cabocla tá ali já Só no osso Só no osso Cabocla Vem não que eu vou acabar Bora comer pessoal É hora de partir Almoçamos Buxo cheio De uma hora depois Né amor É Deu uma cochiladinha De leve Sem pressa Nesse mundão de Deus Nesse nosso Brasilzão bonito De Mar da Costa O Thor já tá acordado Acorda o Thor aí bebê Acorda Thor Estamos prontos Para seguir viaja Sem pressa Se tiver o garapé Nós vamos aproveitar E dar banhada É achando o garapé Bota mais um banho Porque o calor gente Tá terrível Tá osso né amor Tá osso Como diz Tá osso Osso Vamos sair daqui Pegar a estradinha De novo Sem pressa E vamos seguir Lá vamos nós Fala com o povo Segue lá pessoal Dá o like Dá o joinha Comenta Compartilha Visualiza Pra você enviar as aventuras De Boa Vista A Roraima Boa Vista A Roraima A Roraima É Boa Vista A terra da garimpeira Ô Glória Que você é rica Rica no Youtube Vamos saindo Uhul pessoal Acabou com a crise Coração E Madonna Na estrada Tompito no lixo Todos alimentados Barriguinha cheia Barriguinha cheia Né Thor Até o Thor Os cachorrinhos O doguinho O coração Deu uma erraçãozinha Pra eles Mas foram embora E vamos pegar A BR A 174 A BR 432 O 74 Ficou pra trás É a 432 É Nós pegamos O trevo ali Do 500 Né amor A bola do 500 Bola do 500 E estamos nessa floresta Aqui maravilhosa Aqui ó Por enquanto Aqui não é muito povoado Não Igual a 174 É uma região Muito bonita É Muito verde Montanha de África Estamos no quilômetro O que? 432 26 Ah é É 432 26 Eu me confundo Mas desconfundo E a gente Junto misturado Vamos embora Cabocca Vamos embora O calor tá grande O calor tá grande Mas é isso que você queria O calor tá aí o calor Vamos embora Cabocca Vamos embora Vamos procurar só um garapé Pra dar só um mergulhinho Vamos embora Cabocca Vamos embora Ah agora é fechia pra chegar em Boa Vista Último dia de viagem Último dia de viagem De muitas e muitas Gente Último dia do projeto 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 está acabando Transamazônica 319 E 174 Amazonas Roraima Está terminando 174 Não 1432 É Estou só me confundindo Mas está desconfundindo Desconfunde com a boca E segue lá Neto Neto Boa tarde Bom dia Boa noite Pessoal Vamos seguir em frente O Tosi está com raiva E vamos que vamos Pessoal Olha essa ponte Olha Está muito ruim as pontinhas Perigo Perigo Aqui um lago Aqui bom pra pescar Tinha uma pontinha 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 Pessoal Ainda estamos aqui Na 432 É fim de tarde Início de noite Pois é Boa vista Ainda está Alguns quilômetros Quase 100 quilômetros Vamos chegar lá Deus quiser Estamos chegando Quase em cantar Olha aí Um seguidor A pintura Olha essa ponte De ferro Que é o rio Cachorro Está cheio Olha aí Se fosse cedo A gente ia tomar banho Mas está cheio Olha só Ai meu Deus Susto É só o rio Eles escutaram aqui De ferro Está até soltando R432 2 quilômetros 2 quilômetros 666 Meu Deus Já está quase soltando Amor Está tudo soltando Lá está ali Doida Rapaz Meu Deus do céu Está um medo Deu um susto Tu viu o rio Ah Está cheio Está chovendo Só para cá É Choveu Olha que nem Vestige Cantar 25 quilômetros Graças a Deus E Boa Veja Quanto 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 62 Ai É Isso E olha que nós Vem pelo lugar Mais perto Não é Pegar um Pantarizinho E o pôr do sol Sumiu Eu queria mostrar para vocês Mas se foi o sol Meia hora Meia hora de claridade Dois mil anos depois E bom dia gente É Amanhecemos hoje Na capital de Roraima Do último estado da nação É Extremo norte Estamos em boa vista Estamos aqui Chegamos ontem à noite Estamos aqui na casa De um seguidor Que nos apoia sempre O cara Gente boa demais Da conta Disponibilizou o quintal dele Para a gente E Já começamos a manutenção Ontem Acabou que já começou Com a manutenção A cobre precisa de manutenção Para não Não ficar inventando Aquele monte de perrengue No meio da estrada De vez em quando Deu um perrengue Mas não todo dia Não todo vídeo Gente Estamos aqui Quintal do seguidor Aqui Um quintalzinho bom Bom Maravilhoso Uma mangueirona ali Uma sombra Porque o sol de Roraima É Um maçarico É quente Aqui é calor É gostoso Um lugar lindo 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 Boa vista É maravilhosa Madonna está aqui Já descarregamos ontem Tiramos aqui As bicicletas Ela está fazendo Um barulho esquisito No motor É bomba d'água Desde a 319 Ela começou a fazer barulho Na bomba d'água Então já encomendei Pelo Mercado Livre Já chegou Tiramos nossas caixinhas Acabou que aqui Já tirou tudo Olha aí Combinha está desmontada já Ontem acabou Já estava lavando roupa Lavando colchonete Lavando é tudo Tudo é muita Poeira Transamazônica Finalizamos Transamazônica 319 E mais mil quilômetros Até Boa Vista E já tinha chegado Aqui na casa Do meu seguidor É filtro Já chegou Rolamento Gente Combeiro Rolamento é SKF Não compro outra marca não Eu não ganho nada com isso Mas essa marca aqui É a marca que eu uso Há muitos anos Há 20 anos No meu carro Bomba d'água Que eu vou dizer Para vocês Aqui está a bichona Com certeza Minha bomba d'água Está com problema Ela já está Informando Que vai dar pau Então antes de ficar Na estrada Aquela coisa toda De perrengue Que quebrou Para pagar guincho Então já A gente já troca E Nosso apoio diz Que tem uma feira Aqui próximo No bairro Pintolândia A gente vai para a feira E aqui tem uns bichinhos Dele aqui Cadê as galinhas Tem ali o Skol E o Coquinha Já ouviram falar No Skol e no Coquinha Um é o Skol O outro é o Coca-Cola Esses dois meninos aqui Olha aí Com a boca A boca já vem ali Virada no Saruê Olha Bom dia Bom dia Bom dia pessoal Tá com a gris Tá com a gris É Vai ter peixe no almoço Hoje aqui na casa do seguidor É Bombinha tá aqui Chuveirão aqui A disposição Churrasqueiro Então olha A gente tá de boa Olha essa sombra pessoal Um calor de 40 graus E uma sombra Olha Olha só Faça a sombra Pense numa sombra top E ó O cara gosta tanto da gente Que deixou Põe ali o que? Uma caixa de suco de maracujá Que é Ganhamos Né acabou Prints Anel Obrigada Seguidor aí Acabou que a gente ganhou Foi uma caixa de suco de maracujá Isso A todos Cadê Olha aí Já deixou aqui pra gente Ó Ó É Já começamos ontem Pessoal Tem um margeral nela Já estamos no centro e tal Aqui no mercado Tem um bicicleta E o mesmo forte aqui É Pra pensar a manutenção E vamos pra feira Vamos pra feira Bora Acabou que é pra feira Acabou que é pra feira Não é pro casamento não Acabou que é pra feira Perfeito Não é pro casamento não